Duas operações realizadas em Governador Valadares resultaram em apreensão de drogas A primeira foi no bairro Turmalina Quase 70 tabletes de maconha e 60 pedras de crack foram apreendidas A outra ação foi no bairro Esplanadinha Onde a polícia militar encontrou 12 barros de maconha dentro do baú de uma moto Está aqui a reportagem A mesa está cheia de drogas e outros materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes Tudo isso aí é resultado da operação inquietação da polícia militar no bairro Turmalina em Governador Valadares Os supostos donos dos materiais são alguns adolescentes Durante a operação inquietação continuada no bairro Turmalina Durante o patrulhamento deparamos com dois indivíduos Que ao perceber a presença policial militar naquela localidade Evadiram tomando rumo ignorado Dispensando uma certa quantidade de material ilícito e entorpecente Com isso buscamos ali os cães de detecção de faro de drogas Apolo e perla para poder fazer a aplicação deles naquela área extensa Onde obtivemos os êxitos de conseguir localizar todo o material apreendido De acordo com a polícia o objetivo da operação foi combater o tráfico de drogas e outros crimes violentos De acordo com o boletim de ocorrência Quando os adolescentes viram os policiais Eles fugiram por uma região de mata próximo a um córrego Eles já foram identificados Contudo ainda não foram localizados Os cães policiais Apolo e Perla deram apoio Os cães de detecção de faro de drogas Eles possuem um super olfato Que é essencial para esse combate ao tráfico de drogas Onde os indivíduos infratores Eles tentam de qualquer forma Esconder esses materiais ilícitos Fora da percepção humana Mas não passa despercebido para os nossos cães Que são altamente treinados e qualificados Para poder prestar esse serviço de qualidade para a sociedade O cão Apolo sinalizou que poderia haver drogas em quatro pontos Às margens do córrego Foi encontrada uma sacola de plástico E dentro dela, 66 tabletes de maconha E 56 pedras de crack Ainda foram apreendidos Um pote de ácido bórico Uma porção de pasta base de cocaína Uma balança E material para embalagens Hoje, por meio de denúncias anônimas A polícia militar apreendeu 12 tabletes de maconha Os entorpecentes estavam escondidos Dentro do baú de uma motocicleta A ação foi um desdobramento de uma ocorrência Em um apartamento no bairro Esplanadinha Hoje, pela manhã A população, alguém ligou Denúncia anônima ao POPON Nós fomos verificar essa denúncia E no mesmo local onde havia sido preso Essas duas pessoas na terça-feira Nós encontramos dentro de um baú de motocicletas Um baú de entrega Guardado na garagem do prédio É uma boa quantidade de droga E totalizando 12 tabletes E nós tivemos a apreensão desse material Exatamente em continuidade A essa ocorrência ocorrida na terça-feira, dia 7 Na última terça-feira, um homem de 28 anos E uma mulher de 19 Foram presos no bairro Esplanadinha Os militares que atenderam a ocorrência Foram informados de que a dupla estava com drogas No entanto, as equipes foram para o endereço citado na denúncia Fizeram o monitoramento da residência E em seguida, fizeram as buscas no imóvel dos suspeitos Durante as ações, foram encontrados Quatro barras de maconha Uma barra e quatro pedras de crack Uma balança, cerca de 40 reais Uma caixa com maconha esfarelada E um rolo para embrulhar os entorpecentes A PM acredita que os materiais apreendidos nesta quinta-feira Sejam dos mesmos suspeitos presos na terça Correto, segundo a denúncia, seria exatamente isso Como tem droga nessa região toda A polícia está fazendo o trabalho Lembro sempre da Lorena Duarte Secando gelo É como se fosse Mas é o trabalho da polícia que tem que ser feito Imagina se não tivesse tirado de circulação Estante de coisa É o trabalho da polícia que tem que ser feito É o trabalho da polícia que tem que ser feito É o trabalho da polícia que tem que ser feito É o trabalho da polícia que tem que ser feito